Fazer no marco Maria Chiquinha E quando eu fui fazer no marco Eu precisava cortar lenha genar o meu bem Eu precisava cortar lenha Quem é que tava lá com você? Maria Chiquinha Quem é que tava lá com você? Eu queria vir a porta em cenário meu bem Filha de Sardona Eu nunca vi mulher de coloque Maria Chiquinha Eu nunca vi mulher de coloque É a saia dela amarrada na serna genar o meu bem É a saia dela amarrada na serna Eu nunca vi mulher de coloque Maria Chiquinha Eu nunca vi mulher de coloque Ela tava comendo jabelão Ela tava comendo jabelão No mês de setembro com a camelo Maria Chiquinha No mês de setembro com a camelo Foi o que deu fora do tempo Foi o que deu fora do tempo Então vai gostar o que eu quero ver Maria Chiquinha Então vai gostar o que eu quero ver Maria Chiquinha Então vai gostar o que eu quero ver Maria Chiquinha Então vai gostar o que eu quero ver Maria Chiquinha Então vai gostar o que eu quero ver Maria Chiquinha